Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Enfim, abemos um ministro da educação, nomeado agora pelo presidente Bolsonaro, novo ministro da educação, o pastor reverendo Milton Ribeiro, da Igreja Presidiana do Brasil. Daqui a pouquinho nós vamos falar algumas coisas que nenhum jornal vai falar sobre ele. Então, ao terminar esse vídeo, você dê o seu like e depois compartilhe com seus amigos. Participe, se inscreva no canal, porque aqui nós conversamos sobre educação superior e educação milionária, sobre as muitas coisas que acontecem na educação superior e as possibilidades que a educação superior no Brasil tem, principalmente a intensiva privada, que é a que segura, é a que sustenta a maior quantidade de alunos da educação superior no Brasil. Bem, sobre o novo ministro, uma coisa curiosa, no dia 15 de dezembro de 1981, adivinha onde eu estava? Em Campinas, numa formatura do curso de Teologia. Eu fui para a formatura do Jorginho, meu velho amigo, com quem a gente se encontrava o ano todo, durante aqueles quatro anos de curso, que a gente era da mesma região. Eu estudava em Belo Horizonte, Jorginho estudava em Campinas. E Jorginho era colega de turma de Milton Ribeiro. Portanto, eu estive lá na formatura da primeira graduação do novo ministro da Educação, o pastor Milton Ribeiro. E depois, com o passar dos anos, a gente tinha graduado, e eu também fui pastor da Igreja Presidiana por muitos anos, 30 anos. E aí eu me encontrei muitas vezes com o pastor Milton Ribeiro, tanto no Marquinhos, quanto nas grandes reuniões da Igreja Presidiana, onde a gente discutia temas educacionais. Então, no mestrado dele, inclusive, a gente se encontrou, a gente conversou, e ele me convidou para ir à sua festa, à sua formatura, à sua defesa, aliás, melhor, à defesa da sua dissertação, mas eu não pude ir lá no Marquinhos, no dia que eu tinha agenda em Brasília, eu já era um militante, um consultor da Educação Superior. Mas, olha, eu acho que agora o ministério está em boas mãos, não só porque eu conheço o Milton Ribeiro, como ele é a pessoa que o presidente estava precisando e o Brasil estava precisando. Um ministro, manso, calmo, com duas graduações, direito e teologia, com mestrado em direito e doutorado em educação, com uma formação acadêmica muito sólida, com uma atuação dentro da universidade, como vice-reitor do Mackenzie, como reitoria de exercício, também uma visão social muito profunda, fruto dos embates da vida, da área que ele escolheu, que é a teologia, e também por causa da sua visão social, quando ele lá na Santa Casa de Santos, ele é também um forte colaborador. Então, eu acho que agora sim temos um ministro, um bom ministro da Educação, vai fazer um trabalho legal, uma pessoa que já está hoje na presidência da República, ele é da Comissão de Ética da Presidência, e certamente vai ter que impedir a exoneração do cargo, para se dedicar ao cargo de ministro. Eu sei que nós teremos aí pela frente uma pessoa do diálogo, uma pessoa que pode fazer interlocução com todo mundo, com as universidades, com a educação básica, com todos os lados ideológicos, uma pessoa calma e muito bem preparada. Ele é uma pessoa que vai servir muito a este país, e eu conheço, posso falar de cadeira, como eu estou aqui agora sentado nessa cadeira, pensando no que esse homem pode fazer pelo Brasil, na área educacional. O Brasil que carece tanto de uma direção boa neste momento, já tivemos grandes ministros da Educação no Brasil, grandes ministros. Interessante que a Igreja Presbiteriana não é a primeira vez que dá um ministro ao Brasil. Outras vezes também, a gente já teve a participação de outros, como o Ministro da Justiça também, por coincidência, ele é um pastor da Igreja Presbiteriana, vocês têm acompanhado a vida dele, não estou aqui fazendo uma defesa, porque eu nem preciso, ele não precisa de defesa, uma pessoa tranquila, cordata, calma, que dialoga com todo mundo, uma pessoa do diálogo, e que está fazendo o seu trabalho lá com o ministro. E a gente conhece quando uma pessoa está desempenhando bem o papel dela, quando a gente não vê o rastro de maldades, e corrupção, e coisas erradas dessas pessoas. Então, eu não tenho muito lado na política, não, mas eu sempre votei em pessoas, né? Então, eu acredito muito na pessoa do presidente Bolsonaro, como acreditei em outros, né? Em quem votei por mais de uma vez, e acreditei também no trabalho, e defendi o trabalho enquanto estava indo muito bem. Então, eu acho que agora também nós temos um ministro. Milton Cruz, meu caro pastor, sucesso a você, boa sorte, bom trabalho nesse ministério, e faça valer lá todo o seu conhecimento, toda a sua sabedoria, conhecimento seu transformado, não é uma pessoa jovem, né? Porque se eu tinha uma formatura dele, e eu não sou nenhum garoto, então ele também não é. Então, a gente já passou por muita coisa nesta vida, né? Então, só de experiência profissional, ele tem quase 40 anos, né? Então, era uma coisa, também o ministro, o presidente Bolsonaro havia falado que os militares estavam à procura de uma pessoa mais velha, mais vivida, né? Com capacidade de algo melhor. Eu acho que está aí, em boníssimas mãos, o ministro da Educação. Parabéns, ministro, e parabéns ao povo brasileiro. Valeu!